Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Oswaldo Cato. Obrigada pela presença, Oswaldo. Obrigado pela oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho com o Dendê Biodiversificado. Vamos conversar sobre a capacidade do Dendê de armazenar carbono e aumentar nutrientes do solo quando integrado a sistemas agroflorestais. Não saia daí, o Conexão Ciência está no ar. O Dendê é uma das principais oleaginosas do Brasil. O óleo extraído do fruto é bastante usado na indústria de alimentos e cosméticos e também na produção de biocombustível. Estudo conduzido pela Embrapa descobriu mais um potencial do Dendê. Quando associado a sistemas agroflorestais, ele é capaz de acumular grande quantidade de carbono no solo. Oswaldo, então vamos começar explicando o que são os sistemas agroflorestais. Bom, os sistemas agroflorestais são sistemas de uso da terra, onde se cultiva conjuntamente, de uma forma associada, espécies agrícolas com espécies florestais. E também, dentro dessa questão das espécies florestais, a palmeira pode ser considerada dentro dessa espécie florestal para compor o sistema agroflorestal. O Dendê é uma palmeira, não é isso? O Dendê é uma palmeira. E esses sistemas, eles são voltados exclusivamente para a agricultura familiar? Não. Existem médios produtores que têm praticado esse tipo de sistema, principalmente na região de Tomiaçu, no estado do Pará. E onde é que esses sistemas, eles têm sido adotados no Brasil? Bom, basicamente, em pequena escala, a gente pode considerar que em quase todo o Brasil, a gente considera que existem sistemas agroflorestais, porque, principalmente na agricultura familiar, os quintais, normalmente são quintais agroflorestais. Normalmente, existem espécies frutíferas, espécies arbóreas cultivadas nos quintais ao redor da casa, normalmente, na agricultura familiar. Numa escala já mais comercial, vamos chamar assim, utilizando mais tecnologias, visando rendimento desse processo produtivo, ele é mais verificado isso aqui na região amazônica. Apesar de ter em outras regiões do Brasil, mas existe uma experiência no município de Tomiaçu, onde esse tipo de sistema é bastante praticado pelos agricultores daquela região. E como é que surgiu a ideia de integrar o Dendê a esse tipo de sistema? Bom, o Dendê, todo mundo sabe que o sistema de cultivo adotado aqui, ele basicamente é de monocultivo. Então, tomando exemplo dessa região de Tomiaçu, onde se cultivou bastante pimenta do reino, onde esse cultivo era todo em monocultivo, e era o produto de valor econômico, onde ocorreu o desenvolvimento econômico daquela região, onde era todo cultivado em monocultivo. Então, quando teve problema de doença, e depois problema de mercado, o produtor ficou sem uma outra opção, porque era basicamente a pimenta do reino. Então, isso levou a essa necessidade da diversificação da produção. Então, e também dentro da agricultura familiar, você sabe que normalmente o agricultor familiar, ele cultiva mais de um produto na sua propriedade. Então, essa forma de diversificado dá mais garantia ao produtor por esse tipo de risco, de doenças, de problemas de mercado, de se cultivar um único produto. E isso levou ao desenvolvimento de sistemas agroflorestais naquela região. Então, é bastante praticado. E o Dendê, o incentivo que surgiu a questão do biodiesel a partir do cultivo do Dendê, da palma de óleo, em monocultivo, leva um pouco dessa preocupação de ser um produto cultivado unicamente em monocultivo. Então, a ideia é diversificar mais essa produção, até mesmo pelo tipo de sistema mais diversificado pela pesquisa, a gente acredita que dê mais sustentabilidade ao sistema de uso da terra. É por isso que se chama, então, de Dendê Biodiverso? Vem daí o nome? Exatamente. Porque você está cultivando não só o Dendê, né? Então, você está incluindo aí nesse processo, no nosso projeto, por exemplo, nesse Dendê em sistemas agroflorestais, que a gente está chamando de SAF Dendê. Então, nesse sistema, além do Dendê, a gente está cultivando o cacau, o açaí, a bacaba, outras espécies, né? Espécies florestais, pimenta do reino, também dentro do processo produtivo da implantação do sistema. Então, isso que a gente considera, essa diversificação, né? Por isso que a gente está chamando de um Dendê biodiverso. E quando é que surgiu essa pesquisa? Quando ela teve início? Bom, esse projeto, ele é um projeto coordenado pela Natura, onde a Embrapa é parceira, principalmente no monitoramento do Dendê, através da Embrapa Amazônia Ocidental e os serviços ambientais pela Embrapa Amazônia Oriental. Também, como parceiro, a cooperativa agrícola mista de Tomiassu, uma cooperativa composta principalmente de agricultores de origem japonesa, que tem praticado bastante os sistemas agroflorestais, que eu fiz o comentário. Então, eles foram incluídos na pesquisa exatamente por essa tradição com os sistemas agroflorestais. Então, esse é o processo que a gente vem trabalhando por essa diversificação, né? Então, normalmente, a gente, dentro do projeto, nós alteramos o sistema de arranjo das plantas. Então, o Dendê, ele é plantado em fileiras duplas, né, num espaçamento, e depois abrimos mais esse espaçamento e colocamos outras fileiras duplas. Então, nesse outro espaçamento maior que é aberto, a gente faz a diversificação do sistema. O Dendê também tem esse grande potencial de acumular carbono, é isso? É. Como ele já é, o processo já é mais diversificado, Então, nós partimos do processo sem queima, né, utilizando aquelas áreas que estavam com vegetação secundária. A nossa capoeira, que a gente conhece na nossa região como capoeira, que é a vegetação secundária. Então, toda aquela biomassa, aquela massa da vegetação natural, ela é triturada e depositada sobre o solo. Então, a gente já incorpora bastante carbono nesse processo. Então, dentro do processo produtivo também, que é diversificado, então, não tem só o Dendê, tem outras espécies sendo vegetando naquela região, sendo cultivado, e tem as espécies espontâneas também que surgem na área. Então, isso faz com que você aumente mais essa capacidade de acumular carbono no solo, né, que você tem mais espécies crescendo, produzindo matéria orgânica, crescendo raízes, que também vai depositando, acumulando no solo essa matéria orgânica, esse carbono, né. E é possível medir quanto que o Dendê diversificado, ele acumula mais do que um sistema agroflorestal tradicional, sem o Dendê? É, o resultado do trabalho, com relação ao acúmulo de carbono, ela tem acumulado mais carbono de que esse sistema agroflorestal, que é praticado naquela região de Tomeaçu, né. Normalmente, a gente toma ela como referência também. E o que a gente tem observado é que o Dendê cultivado nesse processo mais diversificado, ela está acumulando uma maior quantidade de carbono, considerando o sistema como um todo. Quais são os benefícios para o solo, na prática, quando se acumula mais carbono? Bom, normalmente o carbono é um fator importante para a manutenção da capacidade produtiva do solo. Então, a gente fala assim, indicador para a qualidade de solo. Então, se a gente tem, consegue conservar ou aumentar o teor de carbono no solo, é o que a gente procura dentro do nosso sistema de produção, né, de ter essa preocupação de manejar melhor essa matéria orgânica do solo. Então, ela é importantíssima nesse processo da ciclagem de nutrientes, né, da atividade biológica que vai aumentar também, né. Então, ela é um critério que a gente utiliza como indicador de melhoria da qualidade de solo. Além do carbono, existe também um acúmulo maior de outros nutrientes? É, aí vem os nutrientes, né, o carbono e os nutrientes que contêm na matéria orgânica, né. E dentro desse processo, em sistemas agroflorestais, é importante frisar a questão da ciclagem de nutrientes, né. Então, as plantas absorvem os nutrientes, porque é bom ressaltar também que na nossa região amazônica, principalmente, a gente tem solos de baixa fertilidade natural, fisicamente bons, mas quimicamente eles são pobres. É importante, né, dentro desse processo de sistemas agroflorestais, a gente olhando um pouco do processo que ocorre na floresta natural e a gente tirar vantagem, né, desse processo. Então, a gente está falando em árvores e nessa ciclagem de nutrientes, as árvores emitem raízes que vão em profundidade. Então, apesar de ser quimicamente poucos nutrientes, mas como as raízes têm a capacidade de explorar um volume maior de solo, então, ela consegue acumular nutrientes na sua biomassa e nesse processo de ciclagem, a gente ter essa possibilidade de estar reduzindo a necessidade, vamos dizer, de ter que estar trazendo nutrientes, né, fertilizantes de fora do sistema, né. Então, é uma entrada de ter que ter fertilizante para estar adubando essas áreas. Então, a ideia é nesse processo natural que a gente está trabalhando nesse processo da produção agroecológica para ter uma produção orgânica do dendê e das espécies que estão sendo cultivadas dentro dessa área, na mesma área, né. Oswaldo, além dos benefícios para o solo, como o senhor já falou, existe também essa questão de evitar que o carbono seja emitido para a atmosfera, né. Como é que isso também foi detectado nessa pesquisa? A gente tem feito as avaliações com relação à, vamos dizer, à dinâmica do carbono, né. Como eu coloquei no início, desde o preparo diário, a gente evitou o fogo. Aí, nesse processo já de sem queima, né, esse sistema, ele emite menos carbono já, porque você deixa de queimar, então você emite menos carbono, porque mesmo sem queimar a decomposição dessa matéria orgânica, você vai emitir um pouco de carbono, mas ele emite um trabalho que a gente já desenvolveu comparando com a queima, ele emite cinco vezes menos o gás carbônico, quando comparado com o sistema de derruba e queima, né, muito praticado pelos actores familiares na nossa região, então, já diminui essa emissão. E aí o sistema é diversificado, né, e vamos dizer, um sistema que vai durar bastante tempo, né, o Dendê 25 anos, então esse sistema vai estar há 25 anos, que a gente não vai estar preparando área de novo para plantar. Então, a gente teve um preparo diário e vai passar 25 anos produzindo. E as plantas, plantas perenes, plantas que acumulam carbono, né, porque ela vai crescer, então ela vai estar acumulando carbono. Então, no solo, ela acumula bastante carbono, né, que é o resultado da nossa pesquisa, que a gente está conversando um pouco aqui, mas as árvores também vão crescendo e vão acumulando carbono. Então, ela tem essa capacidade de acumular esse carbono. Então, a gente está trabalhando agora as pesquisas para trabalhar mais essa questão das emissões, medir um trabalho mais detalhado, para poder entrar na questão da mitigação desse processo, nos impactos na mudança climática. Esse seria, então, o próximo passo da pesquisa? É, exatamente. Então, a gente vai estar trabalhando num detalhamento maior para avaliar o que emite, o que sequestra de carbono, né, e fazer esse balanço e realmente ver a contribuição nessa questão das mudanças climáticas, né. Mas o que a gente observa, assim, pelo que é o sistema, a gente sabe que acumula, como a gente está vendo acumular bastante mais carbono quando está em sistemas agroflorestais, mais carbono quando você compara até mesmo com a nossa vegetação natural, que muitas vezes a gente toma como referência, e o próprio sistema agroflorestais, que é um modelo que é praticado bastante pelos agricultores daquela região. Então, a gente está acumulando mais carbono. Esses sistemas, eles são mais voltados para a região amazônica, para a região norte, ou podem ser adotados também em outras regiões do Brasil? Não, ele pode ser adotado em outras regiões, mas ele vai precisar ser trabalhado uma validação, vamos dizer, um ajuste para cada região. Até mesmo dentro da própria Amazônia, há essa necessidade de ajuste de acordo com a necessidade, o interesse do agricultor, né, o que ele diversificar o DND, o que espécie usar nas entrelinhas, vamos dizer, nesse espaço maior, para estar cultivando o DND em sistemas agroflorestais. Então, a ideia não é que a gente tenha um determinado quantidade de espécies, determinar as espécies, não. Acho que quando a gente está trabalhando na agricultura familiar, a gente valoriza muito o interesse do agricultor, e vê o interesse dele e a própria afinidade dele, né, com determinadas culturas, que isso existe, né, dele estar utilizando essas culturas para diversificar o DND. É claro que aí nessa questão a gente dá uma orientação, né, da questão de produtos que também vão servir, não só para a questão da segurança alimentar, né, que podem contribuir com espécies nessa diversificação do DND, com espécies que podem garantir a segurança alimentar para o agricultor familiar, mas ele gera renda também para vender esse produto e gerar renda do sistema como um todo. Agora falando um pouquinho mais sobre o DND, né, como é que está o Brasil em relação à produção? Bom, os maiores produtores, né, Indonésia, Malásia, né, o Brasil está em nono lugar, né, teve o décimo primeiro, hoje em nono lugar, com uma perspectiva de aumentar, né, devido a essa, principalmente do programa do biodiesel, que deu um incentivo, um estímulo para aumentar essas áreas de DND. hoje passamos já para em torno de 160 mil hectares, né, de DND no Brasil, muito estimulado por esse programa do biodiesel, né, então há uma, nós temos aí 31 milhões, né, dentro do zoneamento do DND, 31 milhões de hectares de DND apto para o DND, né, então, eu acho que nós temos um potencial bastante grande para aumentar essa produção do DND. E o fato desse potencial, né, do DND ter como produtor de biocombustível, de biodiesel, não compete também com a produção de alimentos? Ocorre essa competição, né, com certeza vai ocorrer porque o alimento tem uma demanda grande, né, então, a demanda do Brasil é em torno de 500, 520 mil toneladas de óleo, a gente está produzindo em torno de 275 mil, né, e importamos aí em torno de 360, 370 mil toneladas de óleo de DND. Então, essa, 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 mais essa demanda toda do biodiesel, né, existe essa, essa, por questão de mercado, eu acho que o mercado existe, né, a demanda está aí, então tem essa possibilidade com uma opção realmente no DND, essa possibilidade. E agregado com o DND, que se está trabalhando em sistemas agroflorestais, né, desses outros produtos que você pode estar, no caso do cacau, chocolate, né, o açaí, a demanda que está hoje mundial do açaí também, então, em termos da agricultura, a gente está tendo várias opções, né, de, de, de opções na agricultura realmente competitiva, né. E essa expansão, ela se concentra na região norte do país, essa possível expansão do DND, no Brasil? É, principalmente na região norte, né, então, nesse zoneamento ele mostra o nordeste, mas o grande potencial realmente é mais aqui na região norte. E hoje, qual é a região mais, a maior região produtora? Dentro do Brasil é o Pará, né, é o que mais tem, 90, 90, 95% da produção basicamente está vindo daqui do estado do Pará. E a expansão, né, muitas empresas expandindo suas áreas, outras empresas chegando também expandindo as áreas. A Natura demandou a Embrapa nesse projeto. É uma tendência agora as empresas trabalharem dessa forma? É, principalmente, assim, porque dentro do programa prevê a inclusão da agricultura familiar, né. Então, ela, dentro do programa, isso está condicionado. Então, é, é uma, se a gente fala em cultura familiar, né, você tem que trabalhar nessa, nessa vertente, né, preocupado, né, com essa questão de ter mais sustentabilidade, mais diversificação, que é realmente o que, é, a gente tem sido demandado, né, até pelos movimentos sociais, né, no caso, as discussões que nós temos, estamos tendo lá com a, a Federação da Agricultura, dos agricultores familiares, a FETAGRE, né, do estado do Pará, é uma das demandas, né, relacionada ao DND, é exatamente essa questão da diversificação do DND, né. Então, existem pessoas que querem, mesmo na agricultura familiar, trabalhar em monocultivo, mas a grande demanda é o DND diversificado, né, que o agricultor familiar se identifica mais com esse sistema mais diversificado. E, naturalmente, que dentro das empresas, né, todo mundo hoje busca essa questão da sustentabilidade, né, buscar o selo social. Então, realmente, isso aí é uma demanda mundial, né, essa questão de mudanças climáticas também leva a essas questões de ter um sistema mais sustentável, né. E existe alguma ação no âmbito do projeto que prevê a conscientização, né, do produtor a estar adotando esse tipo de sistema agora com o DND? A gente necessita de maiores observações por mais tempo, né. Então, eu sei que a demanda é grande, né, o pessoal esperando, uma expectativa muito grande pelo resultado dessa pesquisa. Então, agora, a gente, paralelo a isso, a gente pretende desenvolver algumas ações, né, essa parceria trabalhando, inclusive associando mais o Centro Mundial Agroflorestal, né, o ICRAF, a sigla dele chama ICRAF, né, ele é na África, a sede deles é na África, que trabalha exclusivamente com sistemas agroflorestais e a gente está conversando também para entrar nessa empreitada com a gente de estar trabalhando um projeto maior para atingir, realmente, estar trabalhando com os agricultores familiares diretamente, com as comunidades, trabalhar essa questão de validação, né, de adaptação do sistema junto com os agricultores que tiveram interesse no cultivo do DND, dessa forma diversificada. Então, aí vai toda a questão de capacitação, de conscientização para esse tipo de sistema de uso da terra. Mas isso, a gente está em discussão, algumas propostas para a gente poder estar expandindo, vamos dizer assim, mas a gente precisa de mais estudo, realmente, para... Ok, Oswaldo, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexão Ciência fica por aqui.